Estamos aqui com segurança da banda do cantor. Qual cantor que você é? Você trabalha pra quem? Boa Lênia! Você não voa! E a divulgação do novo CD de Eduardo Lênia, dia 24, Lani Robson. Edmilson Batista, Alemão do Forró, Garganta de Ouro, vai ter Forrozão 2.0. Coringuinha do Forró, se eu te currar lá no meu cafofo, você vai ficar é louca. Louca! 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 Então, ele vai ter... Ei, ei, ei! Peguei a nossa irmã! Pão, pão, pão! Alô, perigate! Eu não sei a nossa irmã de guia de... Eu não sei o que eu vou dar! Ei, peguei a nossa irmã! Pão, pão! Hoje tem Wagner Silva? Sim, mano! E pra balar a galera, né? E o Eduardo Lênia vai estar que dia lá sendo? Dia 22! Au! Avivo! Au! Au! E Zezinho da Bela Vista? E Dinei? Robson! Mobson! Au! Au! Delícia! Dede manda! Assim, você... Dede manda! Ai! Eu te pego... Delícia! E mata! Ai! Toda vez que você me disser... Oi! Ai! Eu vou responder... E Dê! Não! Quando estou sozinho... Dede... Dede... Deixa eu amar... E de mim... Eu amo... É você... Deixa eu te amar... Eu vou... Eu vou... Eu te amei... Oh, meu Deus... E bra... Eu vou, eu vou... Eu não tenho nada ligado... Porque lá em casa a mulher não quer me dar... Eu amo de você... Hoje em... Hoje em... Frei Gaspar tem... Um frango... Um frango... Um frango Silva... E sábado que vem aqui no Canarim... Dia 11... Dia 11... No outro sábado... Amanhã é sábado no outro... Vai ter do Arlen... Ao vivo... E o foguete nós vamos soltar... Bomba... O som do Cesar... DJ Dinei... Então dá tchau pra galera... Tchau... Poxa assim ó... Aqui é você ó... É... Quando a noite chegar... É... Pensando em você... Olha pra mim... Tem dizer... É... Eu amo... Pra você... Quando a noite chegar... É... Eu não sei saber... É... Meu gole... Vale emprego... Fazer tudo comigo... Uh... 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 Quando a noite chegar... Fazer tudo comigo... E aquela assim... Aonde está você... Que procuro e não vejo... Fugiu do meu corpo... Deu tanto amor... Fatou o meu desejo... Com quem está você... É... Quem é que balança o povo... É... É... Tá muito doido... É... 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 Chega mais... Chega mais... É... 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 Só manda na catraca, dá uma pinta Tô chamando na catraca, vai na frente É, menina É boa? O Robes Mostra a Robes Oi, gente, ela é segurança, viu? Ninguém encosta no homo O homo é brabo, viu? O homo é dono da barraca de catifruta O homo que engoliu um anu O isco O homo bebe o isco E a de Mils Batista Ao vivo Amanhã vou lá hoje Ao vivo